A Creative Squad 3 tem o mapa mais raro de todos, pois nele você encontra o Vale Rochoso e o Vale das Neves Além de que embaixo de cada um tem uma Stronghold e mais embaixo dela tem uma Deep Dark São coisas extremamente raras além do mapa da CS1 e CS2 estar interligados Então com certeza esse é o mapa dos sonhos de qualquer player E eu decidi organizar tudo isso, então hoje eu vou mapear todo o mapa da CS em um planeta terra feito com os mapas do Minecraft Esse corredor não tinha muito o que fazer, eu quis deixar ele com aspecto como se fosse uma caverna mesmo Um aspecto bem de túnel, bem natural No final de tudo, finalizando ele ficou muito legal, muito maneiro e eu gostei do resultado E por fim, eu finalizo esse projeto, cara Mano, eu vou descer esse caminho inteiro porque ele ficou muito, muito, muito bonito Ficou bem iluminado, não tive nenhum problema com iluminação também E ali na frente já tem o nosso projetinho O melhor projeto que eu já fiz O planeta terra da Creative Squad 1, da Creative Squad 2 e da Creative Squad 3 E aqui na minha frente vai ter um segredo muito grande E aqui na minha frente vai ter um segredo muito grande E aqui na minha frente vai ter um segredo muito grande E aí